Vai fazer o concurso de agente educador, mas não sabe nem por onde começar a estudar matemática, porque é muito conteúdo, não consegue organizar o estudo, não tem um cronograma ali pra você estudar? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática pra Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu trago uma super dica pra você que vai fazer esse concurso. Mas antes, queria lembrar pra você, queria lembrar você de se inscrever aqui no canal, por quê? Você se inscrevendo e ativando as notificações, que é aquele sininho, você vai receber um e-mail quando nós mandarmos um vídeo novo, e aí você vai ver outro conteúdo como esse, e sempre teremos, valeu? Vamos lá então, ó, a dica de hoje é de progressão aritmética, não, perdão, progressão geométrica, a famosa PG que tira o sono de muita gente, né? Muita gente tira o sono. Ó, meu Instagram tá aqui, prof.renatooliveira, minha página é prof.renatooliveira, troca o like, siga de volta e vamos juntos resolver essa questão. Deixa eu botar aqui pra eu aparecer pra vocês. Vamos lá? Ó, a tabela a seguir mostra a primeira coisa. O aluno sempre me pergunta, Renato, como é que eu vou saber que o problema é de PG? São duas situações. Primeiro, ou ele vai te mostrar que tá sempre multiplicando o mesmo número, ou dividindo por um mesmo número, ou ele vai te falar. Vamos ver a questão. Muita gente, com certeza você, já leu a questão assim numa prova. Você já chega tão derrotado que quando você vai ler, você faz isso, ó. A tabela a seguir mostra o número de ofícios elaborados por um assistente técnico nos dois primeiros meses de 2011. Sabendo que os números 50, 70 e X formam uma progressão geométrica, o valor de X corresponde a A, aí você, meu Deus, matemática não é de Deus, Renato. Eu nunca vou conseguir aprender, você é capaz de aprender. Mas desse jeito, nada vai ser de Deus. O que que nós, vendo essa dificuldade dos alunos, e esse erro, o que que nós desenvolvemos no método MPP? Lê o problema e sublinho que é importante. Porque aí você já encontra qual é o assunto que tá sendo cobrado e já tem 50% da questão. Vamos lá? A tabela a seguir, Mostra, tô vendo aqui o celular, tá aqui do lado, tudo a cá. A tabela a seguir mostra o número de ofícios elaborados por um assistente técnico nos dois primeiros meses de 2011. Sabendo que os números 50, 70 e X formam nessa ordem uma progressão geométrica. Opa, já sei que o problema é de PG. O valor de X corresponde a... Ai meu Deus, mas eu tenho que saber a fórmula da PG. Gente, quando a PG é pequena e ele te deu dois números, você não precisa usar a fórmula. Você só precisa saber o conceito de PG. O que que é PG? Você tá sempre multiplicando o mesmo número. Ou seja, do 50 pro 70 você multiplicou por um número. Tá? Ó, daqui pra cá você multiplica por alguém. E daqui pra cá você multiplica por esse mesmo alguém. Então você precisa achar esse alguém que é a razão. Na PG, pra você achar a razão, galera, é muito simples. É só você pegar o termo na frente e dividir pelo de trás. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai pegar o 70 e dividir pelo 50. E assim você tem a razão, que é esse cara que tá multiplicando. Ok? Então vamos lá. Vai ficar 70 divididos por 50. Ó, vou cortar o zero. Um em cima, um embaixo eu posso. E aí a razão fica 7 quintos. Ok? Ah, vou dividir. Não divide. Por quê? Pra você chegar ali no valor, galera, do X, o que você vai fazer pra chegar ali no valor do X? Você vai pegar o 70 e multiplicar por esse alguém que eu tinha falado, que é 7 quintos. Olha que lindo. Você vai fazer 70 vezes 7 quintos. Não é isso? Porque a razão é aquilo que tá aumentando. Ou seja, você está sempre multiplicando por 7 quintos. Tudo bem? E assim você mata a questão sem se estressar. Entendeu? Beleza, então. Agora vamos lá. Como é que você faz essa conta? Você pode fazer 70 vezes 7, que dá 490. E dividir por 5. Ok? Gente, eu sempre falo pro aluno. Quando você for dividir por 5, não divida. Multiplica em cima e embaixo por 2. Que aí a conta fica gostosinha. Olha só. 490 vezes 2. 4 vezes 9, 18. 4 vezes 9, 18 é mole? 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 4, 8. Então isso vai dar 980 sobre 5 vezes 2, 10. Olha que maravilha. Cortei o zero. Quanto dá aquela conta? Dá 98. Eu fiz a conta sem fazer a divisão ali, né? Então qual é o meu gabarito? Letra A. Sua banca adora a questão desse jeito. Tanto que essa questão é da sua banca. Então, como é que é? Você divide pra encontrar o número ali. Depois é só multiplicar. Tudo bem? E aqui, sempre que for dividir por 5, multiplica em cima e embaixo por 2. 490 vezes 2, 980. 5 vezes 2, 10. Quanto dá o meu resultado? 98. Então só o conceito de PG você já matava. Show de bola. Gostou dessa dica, desse conteúdo? Então imagina estudar um passo a passo com o método MPP com mais de 90 horas. Isso é possível? É aqui no nosso curso pra agente educador. O que tem nesse nosso curso? Primeiro, você vai ter um nivelamento pra recordar toda a base da matemática. É, isso mesmo. Veja aprender a somar até potência essas coisas. Depois você vai ter toda a teoria de matemática pro concurso de agente educador. Que é a teoria de uma vida, né? Você tem todo o nível fundamental e todo o nível médio. Alguns assuntos que não. Você vai ter tudo isso em mais de 90 horas. Se nós parássemos por aí com o método MPP, esse já seria o seu melhor investimento. O melhor curso pra você ser aprovado nessa prova. Mas nós fomos além. Nós estamos dando dois bônus. Isso mesmo. O primeiro bônus são 5 simulados interativos. O que são simulados interativos do MPP? Galera, esses 5 simulados são... Você vai ter 10 questões em 60 minutos. Vai ter o cronômetro lá. Você vai fazer aqui no papel e vai enviar lá. Vai marcar lá a opção correta e enviar. Após você enviar, pessoal, vai ter lá o seu percentual de acerto, quantas você acertou, quantas você errou, qual errou, e o vídeo com a solução que nós fazemos. Tudo bem? Dessas questões. De todos os simulados. Além disso, de bônus, você leva 7 apostilas com 560 questões comentadas de matemática e PDF. Show? Mas, Renato, quanto custa isso? Gente, o custo do curso do MPP é zero. Por quê? Na real não é custo, é investimento. O seu investimento, se nós fôssemos considerar tudo, o módulo completo de matemática é 199,90. Tá legal? Esses 5 simulados, 119,90. Epa, é totado que tá. E essas 7 apostilas, 149,90. Num total, pessoal, de 469,70. Tudo bem? Mas esse, gente, não é o seu investimento. Por quê? Hoje, o seu investimento é de 199,90 apenas. Em 10 vezes de 19,99, pessoal. Esse é o investimento pra você mudar a história da sua vida, da sua família e garantir o seu emprego público. Se você vai continuar ali, fazer aquilo de escada pra chegar num cargo melhor, é com você. Mas você sabe que todo mês você terá o seu dinheiro ali. Show de bola? Esse é o seu investimento. Maravilha? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, tá legal? Deixa aqui nos comentários, nos comentários, o que você achou dessa aula, se você gostou. E eu tô te aguardando numa próxima dica aqui no nosso curso. Olha só, aqui embaixo tem o link desse curso. Clica e vai lá assistir mais uma aula. Tem uma aula de análise combinatória lá. Assiste, tá? Que é uma aula do curso e veja tudo isso que eu acabei de falar com vocês. Valeu, gente? Valeu, pessoal. Um beijo. Te vejo na próxima dica e no nosso curso. Valeu, pessoal.